É, meus amigos, essa semana e nós tivemos algumas coisas rolando acerca de Mortal Kombat, eu acredito que vocês sentiram falta da gente comentando aqui, a semana tá meio corrida, muitos joguinhos por chegar aí que a gente tá analisando, então por isso que a gente tá meio sumido esses tempos, mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre essas coisas que rolaram acerca de MK aí, e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje o Alanios que quer acreditar. Alanios aqui, o cara crível. O believer. Que acredita nas coisas que acontecem na internet, só que não, porque tem muita coisa trollagem aí também no meio do caminho. E hoje nós vamos comentar aqui, pessoal, uma parada que vocês pediram muito aí nas redes sociais, marcaram a gente e tudo pra poder falar a respeito, que é desse negócio aí, rapaz, que o Cyber Smoke pode ter vazado, apareceu aí no Mortal Kombat 11, teve um videozinho aí no perfil oficial da Warner que foi deletado logo em seguida, e é sobre isso que nós vamos comentar aqui com vocês a respeito, dar a nossa opinião acerca disso aí também, né? Então já aproveita pra poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, meus amigos, vamos lá. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, Alanios. Pra gente começar a falar sobre isso daqui, rapaz. O perfil Warner Bros. Games UK and Ireland, que é um perfil oficial da Warner dessas regiões específicas aqui, postou essa semana um videozinho de brincadeira, né? Como vocês podem ver até aqui no texto, ó, Cat Fulger, Totem Sacrifice, não sei o que lá, qual desses fatales do Kotal Kahn vocês preferem e tudo. Só que o que mais chamou atenção nisso daqui, embora os fatales sejam realmente muito brutais e muito fodas, é a aparição do nosso querido Cyber Smoke tomando esses fatales aqui, né, Alanios? E aí, rapaz, a comunidade do Mortal Kombat ficou daquele jeito que a gente conhece. Ficou tipo, meu Deus, será que eles confirmaram a vinda do Smoke aí? Será que ele iria aparecer no Mortal Kombat 11 e ele foi descartado? Assim como a gente pensa que aconteceu com Cyrix e Sektor, porque os dois personagens estavam lá com seus gameplays praticamente prontos, só faltava eles colocarem no roster e tudo. O que será que aconteceu, meus amigos? Isso é uma coisa que a gente vai discutir. E um detalhe interessante, Alanios, né, olhando aqui o perfil oficial, até separei aqui pra poder trazer pro pessoal, a gente pode ver aqui esse perfil oficial dos caras, né, com várias postagens aqui, eles fazem propaganda dos seus jogos, né, da Warner e tudo, Back 4 Blood, a gente jogou aqui no canal também com vocês. E aqui embaixo tem mais uma brincadeira que eles fizeram recentemente, no dia 6 de fevereiro, com o Sunday Vibes, né, que é a vibe de domingo, que é um dia que a gente fica com preguiça e tal, e eles botam esse gifzinho aqui, esse videozinho do Jax tirando um cochilo. E no meio disso tudo aqui, estaria também esse videozinho aqui do Cyber Smoke tomando as fatalidades do Contalcan, só que eles deletaram, Alanios, esse negócio. E aí que levantou ainda mais aquela pulguinha atrás da orelha, o pessoal comentando, mas pô, se realmente era só uma zoeira, ou então eles estão utilizando mod, sei lá, por que que eles deletaram esse negócio, entendeu? Por que que eles perceberam, cara, não foi legal não, bora deletar esse treco aqui e já era. O que que você acha disso aí, Alanios? O que que você pensa a respeito? Você acha que é um mod mesmo ali? Eles quiseram fazer uma brincadeira, eles quiseram anti-sai, eles quiseram trollar. O que que você pensa a respeito disso, meu amigo? A primeira coisa que vem à cabeça é que eles querem chamar atenção pra galera voltar a jogar Mortal Kombat 11. É a primeira coisa que vem na cabeça. Porque independentemente se é mod ou se é uma parada do jogo, você mostrou o Smoke ali, que ninguém pensou na possibilidade de estar no jogo. Mostrou o negócio acontecendo com o boneco ali, cara, você vai trazer atenção pro jogo de volta. E aí você deleta ainda, nossa, a gente tá até aqui falando por conta disso. Então, a primeira coisa que vem na cabeça é isso. Os caras quiseram fazer alguma coisa pra chamar atenção. A segunda coisa é, não é difícil do Smoke estar como personagem secreto, porque é só eles copiarem os movimentos do Sector e do Sector, porque um tem os movimentos básicos do outro, e joga um arpãozinho ali e tal, não precisa fazer muita coisa. Da mesma forma que eles fizeram o Serex e o Sector ali, deixaram um moveset básico dos dois idêntico, igual era do Triborg. E só adicionaram um golpe e outro ali, que o Smoke também dá pra fazer. Não tem um gasto muito grande nisso, porque não leva tempo pra ficar pronto. Levaria quase que o mesmo tempo, ou até menos tempo do que foi feito o Sector, por exemplo. Porque se você pega as animações do Sector, ele abrindo o peito e soltando o míssil, dando o Shoryuken, você faz o Cyber Smoke. Sim, exato. Então não é difícil de pôr no jogo. Então a chance da gente acreditar que ele tá lá, é grande porque não é difícil de pôr. O outro ponto que faz a gente ficar com a pulga atrás da orelha, se é verdade ou não, é que a Stephanie falou que tinha um monte de coisa que a gente não tinha descoberto ainda. Então você fala assim, porra, será que isso daí tá no meio daquilo que não foi descoberto? Porque quando tem coisa que não foi descoberto, você não sabe quanto. Pode ser que seja, sei lá, um boneco que aparece no canto da tela do cenário tal. Mas pode ser que seja uma luta secreta, no caso do Smoke, por exemplo, né? O próprio Cyber Smoke tá ali, porque já que fizeram o Sector e o Sector, dá pra reaproveitar os assets do Sector pra fazer o Cyber Smoke, entendeu? Fica nisso. Só que o que tira, né, parte da nossa crença é a questão de mod. E aí o detalhe é a gente ver o que que acontece no mod, comparar com isso daí, porque a gente tá vendo a cena de Fatality, né? Então, trocar uma skin, você troca por fora, mas toda a parte interna do personagem não pode ser alterada, porque você vai alterar as físicas e um monte de coisa ali. Então, geralmente, se o cara coloca uma skin, na hora que o boneco apanha, a parte de dentro e tal fica de qualquer outro. Então, é só coisa de mudar a cor e detalhe assim. Então, teria que prestar atenção nessas minúcias, fazer um lado a lado ali. Mas, como eu disse, eu quero acreditar, cara. Embora eu duvide, eu quero acreditar. Eu também, assim, eu fico um pouco crente e ao mesmo tempo descrente, porque, assim, Mortal Kombat 11 já terminou. Eles já deixaram bem claro pra nós no ano passado, porém, Stephanie, como nosso querido Alanis bem lembrou, disse que o jogo não tá cheio de segredos. Isso daqui poderia ser um dos segredos do jogo? Você desbloquear o Smoke de alguma forma? Lutar contra ele apenas, não controlá-lo? Poderia. Mas, assim que eu bati o olho nisso daqui, cara, eu pensei, poxa, eu acho que eles fizeram uma brincadeira com algum mod de PC. Eles poderiam facilmente colocar a skin do Cyber Smoke ali. Eu vi até gente comentando que o som da voz do personagem Cyber Smoke ali, quando ele toma a bica do Kotal Kahn e tudo mais, seria o som do Robocop, fazendo um gritinho ali quando ele tá tomando as porradas e tudo mais. Mas que é possível eles fazerem essa montagem, assim, com um mod? É sim, bastante possível. A gente já teve vídeos aí circulando pela internet afora no YouTube. Ah, todos os personagens com a skin de fulano no Mortal Kombat 11 e assim vai. A galera consegue fazer esse tipo de coisa. Ainda mais no PC, cara, que o negócio é sem limites, entende? Esse negócio deles terem apagado, por exemplo. Eu acho que, das duas, uma, eles podem ter feito isso como uma forma realmente de atistar os fãs. Vão colocar esse negócio ali, vão deixar dar aquele burburinho delicioso e depois a gente vai e apaga. Ou então eles pensaram assim, tipo, pô, não, vamos postar isso aqui como uma forma de brincadeira, utilizando esse mod aqui mesmo e tal. E aí eles começaram a ver a repercussão que esse negócio tava dando. E aí eu falo, não, é melhor apagar pra não alimentar esperança e a galera não acabar se frustrando depois. Pode ter sido esses dois pensamentos. Eu acho, tá? Não tenho certeza de nada aí. E ao mesmo tempo, teve gente falando que, pô, será que isso aqui é um prelúdio, algo do tipo assim, pra vinda do Smoke no Mortal Kombat 12? Se esse Mortal Kombat vier? Cara, eu não acredito muito nisso não, sabe? Embora eu ache que o Mortal Kombat 12 vai trazer o Smoke de volta, assim, porque precisa, ele já tá na geladeira há muito tempo, eu acho que ele é um personagem necessário pra poder aparecer num próximo jogo. Isso aqui pra mim não tem ligação com o Mortal Kombat 12 não, entendeu? Eu acho que foi só uma brincadeira mesmo. Se tiver alguma relação, nós achamos, né, aqui pelo menos, vai ser com o Mortal Kombat 11 mesmo, seja com uma brincadeira por mod, ou alguma coisa secreta que o jogo ainda tem. Eu acho que não tem nada a ver mesmo com o Mortal Kombat 11, pra mim não faz sentido nenhum os caras fazerem isso pra falar de Mortal Kombat 12. Tem tanto Photoshop aí pra você poder fazer, tá ligado? Porque no final das contas, se você usa Mortal Kombat 11 pra fazer alguma brincadeira e tal, você vai trazer atenção pro Mortal Kombat 11. É o que tá lá, é o que o pessoal tá vendo, não tem, sabe? Você tem que fazer uma manobra um pouco maior ali pra conseguir fazer essa relação e de imediato não é o que acontece, né? Ninguém bate o olho no Mortal Kombat 11 e fala, putz, Mortal Kombat 12, entendeu? Não é o que acontece. Não, e você pensando em marketing também, cara, pô, pra que eles iam usar uma parada de Mortal Kombat 11 e poder confirmar alguma coisa no Mortal Kombat 12? Não faz sentido, entendeu? É mais fácil eles falarem, ó, vocês não acharam isso daqui, mas tá no jogo, do que querer divulgar o Mortal Kombat 12. No entanto, eu dei uma pesquisada, tem sim mods de onde aparece lá o Cyber Smoke e tudo mais ali como skin, não é difícil de achar isso, entendeu? Pode sim ter muito bem sido utilizado. É aquela coisa, não dá pra afirmar com certeza pra nenhuma das duas direções. Então o máximo que a gente pode fazer aqui é jogar a luz nas duas pra gente falar, olha, tem essa possibilidade e essa, se vocês descobrirem alguma coisa, ótimo, vamos se divertir com isso. Se ninguém achar nada, não vamos se frustrar porque a possibilidade de não estar no jogo também existe. Exatamente, e obviamente a gente quer saber de você aí, querido inscrito que tá assistindo agora, o que vocês acharam disso aqui, cara? O que vocês pensam a respeito disso? O que isso indica pra vocês? Deixa aqui embaixo agora na seção de comentários o que vocês pensam a respeito disso, a gente vai adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e vamos! Tchau!